E fala aí galera, um bom dia aqui no canal Lucas Games e hoje é, é isso aí mesmo, é o Craftsman, só que meio diferente né, você vê que é o Craftsman, só que não é exatamente ele, é o Craftsman do Roblox, sim o nome desse jogo é Craftsman, tá com a foto do Craftsman, tá com os blocos do Craftsman, eu vou expor o mapa, eu já tô falando rápido já pra começar o vídeo assim, ó, o mapa é pra lá, só que, E eu tô vendo aqui que tem uma montanha e tem casa ali, então eu vou tentar explorar isso daqui, então fica até o final do vídeo e se inscreva no canal e deixa, oxê, que que é isso, panda, tem um panda ali na frente, que, que tá acontecendo, que jogo louco é esse, nossa, é sério que o jogo é estranho, é só que os blocos é tudo igual de Minecraft, Craftsman os negócios, só que isso é o Roblox, Tipo, será que dá pra abrir? Consegui abrir, assa, como é que conseguiram fazer esse jogo, o nome desse jogo é Craftsman, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês entrarem nesse mapa, beleza galera? Aqui ó, deixa eu entrar, ah, essa porta aqui já não abre, mas como é que, eu não entendo, quem consegue fazer esses mapas de Roblox? Ah, esse aldeão aqui é como se fosse uma parede, né, não pode passar, ó, o panda, o panda anda, não, não tem como, e a skin é de panda, igual o panda do Minecraft, será que, se tem os mesmos efeitos do Minecraft, tipo, mentira, é uma caverna? Nossa, lembrando que não era pra entrar aqui, né, o mapa em si, ah, bedrock ali, o mapa em si, ele é de parkour, então você tem que ir daquela parte lá do mapa, e você tem que fazer parkour ali, o problema é que, né, eu vim pra cá em vez de ir, mas agora eu vou ir pra lá pra ver o que que tem, ah, aqui tem picareta e espada, tipo, Nossa, só o barulho da espada, será que eu consigo Ah, não, roubado, a tocha, a tocha ilumina, não, tá zoando, não tem isso nem no Minecraft, e aqui tem, galera, meu Deus, olha isso, a tocha ilumina por onde eu passo Eita, tem até creeper, será que ele, será que ele pode me matar? Ali tem um panda, eu acho que o panda tá meio, o creeper mata Nossa Eita, entrou outra pessoa aqui no mapa, bom, mas enfim, é, que? Tem um buraco aqui, calma, eu vou entrar ali, mas antes, eu vou vir aqui, será que esse portal funciona? 3, 2, 1, vai Nossa, que pulo foi esse? Que? Eu achei que eu não ia conseguir entrar, mas eu tô aqui, tô no Nether Nossa, nem eu tô acreditando, que isso Pera aí agora, como é que eu volto? Era melhor eu ter entrado na caverna primeiro, tô achando que eu vou ter que resetar o mapa Não, pera, eu vou tentar dar uma explorada aqui, porque, né Ó Aqui parece lava, só que essa lava não me mata, pelo menos isso Lembrando que o mapa é de parkour, galera Eu não fiz nada sobre o parkour, eita, mas aqui eu vou ter que testar minhas habilidades Grande habilidade Olha aí, corre nesse jogo Eu achei que corria igual ao Roblox normal, mas não É, 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 é tudo estranho Ó, não dá pra escalar, não dá pra fazer nada E eu tô com uma tocha aqui Bom, eu vou resetar o mapa, porque, pss, já era Bora reiniciar Hum, então, essa tocha, eu acho que ela ilumina Tem um baú lá na frente Eu tô vendo bem, será? Que é um baú Ah, tem um beacon aqui, deve ser só pra regenerar Ali tem o que? É um bloco diferente Puxa, a terra ali, ó Louca Onde eu tô apontando a seta Bom, deixa eu entrar nesse bloquinho aqui, ver o que que tem aqui dentro Parece ter bedrock, mas... É uma prisão, pronto, já era Pera, se bem que eu tenho uma picareta, né? Nossa Olha o que eu consigo fazer com a picareta Eu tô quebrando o mapa Eu tô quebrando o mapa, não é possível E cada vez mais eu descubro coisa Diferente Diamante Eu, eu, eu tô no fim do mapa É sério isso Eita um zumbi A picareta bate em tudo A picareta mata tudo Eu vou fazer uma escada Eu vou fazer uma escada Ver se eu consigo sair daqui Porque eu já vi que eu consigo Só aqui E aí, o que que eu faço? Boa Aqui, bem provavelmente já é Nossa, agora bugou tudo Se eu conseguir dar um pulo aqui Já melhora Aqui pra cima Ou seja, aqui tem, aqui tem parede Aqui dá pra fazer escada Aí vai lá o Caio Negócio É, eu acho que eu tô muito fundo Aqui é muito fundo Porque aqui é a montanha, galera Eu vou ter que voltar pra lá Olha, a picareta ficou Crisa Ó, aqui é fácil, né O bedrock tá aqui Então eu vou só quebrar o mapa Olha que bugado O nome desse jogo, galera É Craftsman Obby Obby, sei lá É, é um mapa de parkour do Craftsman Bom, bora lá Esquece que isso existiu, tá? Esquece Bom Esse vídeo vai ter uma parte 2 De Passando realmente Do Obby, beleza, galera? Só que Só vai ter essa parte Passando do Obby Se Esse vídeo bater 20 likes, galera Eu sei É baixo É baixo Mas É porque eu quero muito fazer isso Se esse vídeo bater 20 likes Eu faço a parte 2 Pra sair amanhã Beleza, galera? Então foi esse vídeo de hoje Falou E fui Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau